Lua tudo de preto, a mista iluminado Se me hoje entende, capa modem dado Força com dedicação, que põe niga pina comando Fuck fuinha haters, que esse que ta frado, frado Gera somente livre, nós que está assim Nós soma na boa MP3, fones na ouvido, tá deixando free Transmite um bocado, que eu só te chinte Se burro curte de nós sompa, tempo só te mente Convive entre nós, mas cabo mete Ninguém que te causa bife, boque só te busca manente Sabedoria grande, tá frado e inteligente Pra mais mal que eu passa, cabo deixa de mostrar dente Tipo crepa no que é meu companheiro, nós até a vontade Lutera benta, simabura benta, nos amizade Lembrança um coisa sabe, sabe de lembra Vida é caundida que panha, cuidado pouco a escorrega De lê, de lê, de lê, fremeza minha rei Cada um com o seu Pega na dibó, escreve num papel Na hora de fronta, quinta nota quem quer fiel Nha real quinta chama de tropa Um dele, nunca sabe, mas um dia, não tá conchê-lo Cama este fala de eu, debo sabê-lo Debo sabê-lo Debo sabê-lo Debo sabê-lo Debo sabê-lo Debo, debo, debo sabê-lo Cosa que está hoje, está hoje ao de lado Deixa exodiá-lo de lado Um dia está bem tão mal de brabo Não pode crer Cosa que ensata o flabo Não brinda com o champanhe 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 F- allegiance, te jove F-osition F-Ooh F-moon O- 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 O O O O O O O E aí